Somente com o cartão! É dessa forma agora que o passageiro vai conseguir pegar ônibus aqui no Distrito Federal. A partir de hoje, 295 linhas só aceitam essa forma para embarque. Já estava sendo implementado ao longo do ano, algumas linhas como teste. E agora, para valer, para pegar o ônibus só usando o cartão. Pode ser o cartão de mobilidade oferecido pela Secretaria de Mobilidade aqui do Distrito Federal, como também um cartão de débito ou crédito sempre por aproximação. Lembrando que o cartão mobilidade dá direito à integração. Então, se pega um ônibus, por exemplo, na rodoviária, desce aqui nessa parada onde nós estamos aqui no setor de indústrias gráficas, você pode pegar um outro ônibus com a tarifa de integração. Agora, se utilizar o cartão de débito ou de crédito por aproximação, aí não tem como fazer a integração, pelo menos por enquanto. Então, a partir de hoje, as formas de embarque são cartão por aproximação, o cartão de débito ou de crédito, também pode fazer pelo celular ou ainda pelo cartão mobilidade, que é a forma mais utilizada de acordo com o governo do Distrito Federal. Foi verificada uma queda de 29% para 7% no uso de dinheiro aqui no Distrito Federal durante esse período de testes. E então, a partir de hoje, somente com cartão para embarcar nos ônibus do Distrito Federal.